misturei, já misturei aqui o óleo, vou encher o tanque da bicha, a parte boa de tremo de mobilete é isso, 2, 3 litros você enche o tanque, melou o rolê de fusca, vou mandar de mobilete mesmo ó, deu um banho de gasolina nela, quer ver como enche o tanque, já tinha acho que meio litro, quase um litro dentro do tanque nunca paguei tão barato para encher um tanque na vida ó, tá pega ó, até a boca, essa é ostentação nessa fase que a gasolina tá, ó, tô rico, milionário ó, sobrou um litro e pouco, acho que ainda quase um litro, sei lá, esse galão de 5 litros, esse aqui é de 10 é, vamos jogar uma aguinha aqui, tamo junto e fui Chegou Chegou Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 4 5 5 5 6 8 9 Eu acho que isso aqui é melhor que isso aqui, ó Eu tenho condições de ir lá comprar uma Royalty, sei lá Financiada, lógico, mas O que eu quero é melhor que isso aqui, ó A Royalty vai e me leva também, ó Tá, filha, galera Olha lá no parque da Amorotuba Na praça da Amorotuba Quem não conhece Eu vi pra conhecer Enquanto essa é de Curitiba a gente conhece Eu ainda sou de Curitiba a gente conhece Eu esqueceu muito, tá,� 3 minutos Mas eu tenho tempo que não andava Olha Então eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui pra você chegar no meu filme Aquela parte que é perigosa Como eu ainda não tenho câmera pra colocar no capacete aqui é perigoso Tamo junto Fui 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 É, cheguei Vou ficar aqui de boa Vou parar aqui, daí eu sento lá em cima e fico olhando a mobilete Então eu vou estacionar aqui, daqui a pouco eu volto Aí, ó Olha lá onde que tá a mobilete lá, quer ver? Deixa eu ver se ela mostra, olha lá, atrás das árvores lá Olha só essa vista Curitiba inteiro, centro de Curitiba, olha lá Tem uma pista de carrinho de rolemã Top, né? Os cachorrinhos brincando lá Ah, eu vou descansar aqui agora Tomar uma ice Olha lá, daqui eu fico Daqui eu fico de olho na minha queridinha Olha lá, olha lá Tá vendo ela? Não é fácil não Olha lá A descida da Carinha de rolemã Olha o caleta Caramba, velho Vai passar lá, ó Passou Olha da onda que ela sai lá de cima, ó Vai passar lá É status mais legal E uma coisa junto É bowl Olha a coisa E uma coisa Cheguei nos Estados Unidos de mobilete, hein, cara? Você é louco, hein? Música Vamos sair da parte perigosa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Que louco Olha Eita, pega Olha, ela é tão um ventão na cara Essa sensação não tem que fazer melhor Vamos lá Estou andando com a mobileta Estou andando com a mobileta Eita, pega Estou quase chegando em casa Oh, Glória É contra a mão Oh, Glória Oh, Glória Estou chegando em casa Glória Nasceiro da vida Oh, Glória Oh, Glória Vamos lá, tudo é? O que é isso, Carlos? Olha o cachorro, vagabundo. Ai, ai. Chega. Eita, pega. É, cheguei em casa. Agora vou tomar um banho. Que calor, Carlos. Fui.